Gente, o vídeo de hoje tá super especial, olha que delícia, que lindezas esses cascões recheados. A gente conhece o cone trufado tradicionalzão, mas olha isso daqui, aquele cascão que a gente pede na sorveteria, que vem com bastante sorvete, peguei, recheei, passei chocolate, tá perfeito demais. Mas isso daqui, gente, é uma fonte de renda maravilhosa. Então se você quer aprender a fazer esse cascão, já aproveita agora pra se inscrever no canal, deixa seu like aqui no vídeo e sem mais enrolação, bora pra receita. Eu nunca fui tão ansiosa pra postar um vídeo como tá sendo esse desses cascões recheados, que ficaram a coisa mais linda nesse mundo. Então já que tem muito take mostrando aí a beleza desses cones e eu tô com preguiça de procurar música, sem direitos autorais, eu mesma vou ter que fazer o efeito sonoro. E agora vocês vão ver o tanto que é fácil de fazer esse cone. A gente vai começar pelo recheio, já que é de leite ninho com Nutella. Eu vou fazer um brigadeiro de leite ninho bem tradicional, todo mundo consegue fazer. E ó, eu vou te contar, hein? Essa receita aí não rende tanto, porque vocês viram o tamanho desse cascão? Esse é aquele cascão que vende em sorveteria, aquela sorveteria que tem aquele sorvetinho que dá aquelas voltinhas bonitinhas, que geralmente tem misto de morango, baunilha, chocolate. Só que se você achar que o custo é muito alto, faz no cone menorzinho. Mas vale super a pena você fazer pra experimentar, pra fazer, pra vender. O custo dele é um pouquinho mais alto, só porque ele fica de uma beleza extraordinária. Temos aí um recheio de leite ninho, eu usei uma receita, que foi uma caixinha de 395 gramas, e uma caixinha de creme de leite de 200, mais o leite ninho. O ponto do recheio vai ter que ser aí um ponto cremoso, mas não tão molho, mas também não tão grosso, né? Porque eu vou precisar colocar no saco de confeitar e não quero me irritar e depois meu saco rebentar e explodir. E eu acho que o saco de confeitar também ajuda muito, porque o cone é bem fundo, então eu enfio o saco lá dentro do buraco. Que horror, né? Mas pra enfiar lá dentro e rechar tudo direitinho, tem que ser com o saco de confeitar. Com o cuhão eu não gosto, não. Recheio tá pronto, passou pra um prato, cobriu com plástico e vai esperar esfriar 100% em temperatura ambiente. Eu nem quis colocar na geladeira, porque senão ia ficar duro e arrebenta meu saco e é isso. Tô usando aí 300 gramas de cobertura fracionada, eu não usei tudo. Eu acho que eu devo ter usado umas 200 gramas. E agora a gente vai banhar. Eu tô usando um garfo torto, garfo simplão mesmo. Tô mostrando aí pra vocês o cone. Eu tentei gravar de vários ângulos, só porque desci e ficou meio ruim, vocês entenderam? Peguei o cascão, peguei uma colher e fui colocando o chocolate derretido lá dentro. Como o chocolate é bem fluido e facilita bem mais o meu processo, eu coloquei lá dentro e fui esparramando, dando umas chacoalhadinhas nele do jeito que vocês estão vendo. Pro chocolate escorrer sobre todo o cone, a parte de dentro. Mas também que vai ficar uma camadinha bem fina na parte de dentro. Agora eu peguei o meu garfinho, coloquei a boca do cone no meu garfo. E agora com a ajuda da minha colher novamente, eu vou passar chocolate por fora do cone inteiro. A gravação ficou horrível e desse jeito tá bem ruim de mostrar, mas depois vai ter outros ângulos, tá? Não preocupa não. A blogueira de vocês tá aprendendo a ser blogueira. Calma aí que vai dar certo. E agora enfiou, o negócio já tava lá no garfo, agora a gente vai dar batidinhas aí na lateral da nossa vasilha pra sair bastante o excesso, pra ficar uma casquinha bem fininha. Terminou o processo de banho ao chocolate, agora temos aí o papel manteiga. Retira o garfo com muita delicadeza e deixa lá até esfriar. Como aqui anda bem quente, depois eu tive que passar uma tábua por baixo do meu papel manteiga e levei pro congelador por uns 10 minutinhos pra esfriar mais rápido, senão não tem jeito. Vou repetir o processo pra mostrar pra vocês de novo, é muito, muito simples. É só aprender a fazer, fazer errando. Demorou muito tempo até eu dar conta de fazer e você também vai dar. Coloca o chocolate lá dentro, vai esparramando e retirando o excesso, depois coloca o seu cascão dentro do seu garfim torto. E aí vai passando o chocolate por fora e vai dando as batidinhas até parar, quase parar de sair o chocolate. Tipo, eu acho que enquanto você ficar lá batendo, vai continuar saindo. E aí, como esse cone aí não é nivelado na parte de cima, igual aquele cone menorzinho, ele não vai parar em pé, então eu deixo deitado. Ó, mais uma vez, pra ninguém falar aqui nos comentários que eu sou uma pessoa horrível pra ensinar. Agora eu tenho um ângulo bem melhor. Pra quem é iniciante e quer começar a vender, tem uma rendinha extra, eu tô usando cobertura fracionada, que é aquele chocolate em barra de 1kg que não precisa fazer temperagem. Que é só derreter e pá, pum, passou na sua casquinha, tá pronto. Se você for usar chocolate nobre, tem algumas coisas aí que eu acho que não compensa. Porque é uma trabalheira danada pra temperar o chocolate, só que aí é só uma camadinha fina no cone, eu não acho que compensa. Mas se você quiser, pode usar. Vai ficar bem mais saboroso, mas vai elevar o valor do seu cone, né, do seu cascão. E o negócio que já é, já tem o custo caro, vai ficar mais ainda. Coloquei no meu papel manteiga, no total eu fiz 4 cascões. E agora que o nosso recheio tá em temperatura ambiente, coloquei no saco de confeitar a Nutella e o leitininho. A casquinha do meu cascão já tá bem geladinha, agora eu enfio o saco lá no fundo, vou espremendo até mais ou menos na metade. Porque depois a gente vai fazer uma camadinha de Nutella. E aquilo que eu falei, gente, se você não quiser usar o saco de confeitar, o seu recheio tem que tá bem molengo pra alcançar até lá no fundo. Porque eu acho que não compensa, eu prefiro muito mais o saco de confeitar. O saco de confeitar é super baratinho, você acha na Shopping aí um sem saco descartável. Bem barato, dá pra usar bastante. Coloquei uma camada generosa de Nutella, se você quiser pode fazer duas camadas também, porque esse cone é bem espaçoso pra rechear. Minha Nutella tem temperatura ambiente, porque aqui onde eu moro tá bem quente, mas se precisar, coloca um pouquinho de creme de leite na Nutella, pra ela ficar mais fluida, ou então coloca num potinho, arruma no micro-ondas. E agora eu venho com mais uma camada de leitininho. Eu não vou colocar até o topo, porque ele é meio que partido ali daquele jeito, e eu vou seguir o desenho do meu cone. Eu já vi gente que deixa o recheio assim exposto, desse jeito aí, só porque eu vou colocar o recheio e depois eu vou tampar com mais chocolate. E aí eu vou levar pra gelar, vai endurecer, o recheio vai ficar lá protegidinho, o chocolate vai tá lá tampando ele, mas aí fica a seu critério também. Tô mostrando aqui pra vocês o jeito que eu faço. E se você estiver gostando desse modelo de vídeo, já deixa aqui nos comentários, qual o próximo sabor de cascão trufado vocês querem que eu traga aqui no canal, que eu trago. Com a ajuda de uma little colherzinha super querida, eu vou dando uma alisada aí pra ajudar na hora de colocar o meu outro chocolate. Chocolate também pra tampar, eu tô usando cobertura fracionada, só que agora eu tô usando o de chocolate ao leite, pra dar um contraste com esse chocolate branco. E como o sabor do meu cone é de leitininho com Nutella, de decoração eu vou colocar dois pedacinhos de Kinder White, e eu achei que combinou super, ficou assim ó, tudo! Mas se você quiser, pode usar granulado, pode usar raspa de chocolate, outras coisas, olha ele, olha aí que querido gente, olha que doce, mais simpático. Se você olha esse doce, você fica com vontade de comer uns 15. Ou então, nem dá vontade de comer, de tanto que ele é bonito, dá vontade só de deixar ele ali e você ficar admirando ele, ele olhando pra você, você olhando pra ele e pensando, nossa, você é muito bonito. Só que aí depois, eu achei que o Kinder Bueno tava meio assim, tava faltando alguma coisa ali na decoração desse cone, desse cascão. Eu falo cone, mas é cascão, porque olha o tamanho desse negócio. Eu ralei um chocolatinho branco e coloquei aí com o chocolate ainda mole. Vai aparecer um pouquinho mais pra frente, eu tô falando agora, porque sim, que eu quero. O chocolate preto ainda deu uma escorridinha lá naquele fecho do cone e ficou assim ó, muito astérico. Olha que doce mais maroto, gente, isso aí vende demais da conta, tem que saber colocar preço, tá? O gás desse aí é maior do que se fosse de um cone menorzinho. Estou sendo extremamente sincera com vocês, porque eu não venderia esse doce, esse cone aí por menos de 18, 20 reais não. E agora, depois de levar pra gelar aí esse chocolate branco da decoração endurecer, temos aí um doce impecável. Estou apaixonada, não tenho nem palavras, é uma das coisas mais lindas, uma das minhas criações mais bonitas, com certeza eu vou trazer bem mais vídeo de cascão assim pra vocês aqui nesse canal. E vamos de trilha sonora improvisada novamente pra mostrar esse cone. E olha a beleza desse querido partido, demorou tanto pra partir porque o trem que é crocante, a crocância da casquinha com os recheus cremosos. Gente, fica uma delícia, fica impecável esse doce, eu amei demais fazer esse doce, maravilhoso. Faz aí pra vender, tira a bunda do sofá e vai fazer doce pra vender e ganhar dinheiro. Um super beijo e até o próximo vídeo.